Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu cometo um vacilo E eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu cometo um vacilo E eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Mas a verdade é que já faz um tempo Que eu já tenho um compromisso Vou ligar o carro, atravesso a cidade de noite Fumando e te ouvindo Você é tão linda, eu aqui tão na minha Só que te esquecer não consigo Tudo fica bonito quando acompanhado do brilho do seu sorriso Não posso me envolver, mas já estou mais do que envolvido nisso A tarde fica ensolarada quando você liga e eu também te ligo Arrumei caô na quebrada da última vez que eu passei da 5 Você não merece mancada e eu só quero ser seu melhor amigo Eu fico um tempão sem te ver, mas esse amor permanece vivo Minha noção de amor mudou desde que você surgiu no caminho Mas é tipo um castigo conviver com esse desejo contido Eu passei toda essa noite sonhando o que você sonhava comigo Eu tento esconder, mas o fato é que eu quero ser seu vizinho No mínimo pra poder te ver passar quando você for sair do mim Eu quero te levar num voo junto às borboletas e os passarinhos Meu tapete é mágico e quem tenta puxar só pode escorregar sozinho Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu cometo um vacilo E eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Ela quer ser minha namorada Vive pedindo pra sair comigo Eu faço meu dever de casa Ela divide o tempo dela comigo Ameaça me dá porrada Toda vez que eu cometo um vacilo E eu fico pensando lá em casa Talvez eu esteja perdendo o juízo Eu faço meu dever de casa E eu fico pensando lá em casa Me sta pra sair do exemplo Se inscreva no canal